O próximo vídeo é um vídeo muito instrutivo. Ele está em espanhol, mas você se prestar um pouquinho de atenção não terá dificuldade de entendê-lo. Ele vai mostrar um fato interessante. Ele vai explicar por que, segundo o autor, segundo aquele que está Jim Rickards, que é um outro economista top nos Estados Unidos e está falando, por que o risco disso acontecer vai se dar agora? Agora, é agora. Por que? Acontece um fator interessante. A China vai ter a sua moeda inserida num hall, numa cesta de moedas, que está sendo construída para tornar-se a moeda única. É. Lembram da aranha? O desejo deles é controlar a população, instaurar um governo único, ter um único exército, ter uma única moeda. O euro foi uma dessas experiências. E outros mercados que vão se juntando também estão fazendo o mesmo caminho. Então, o que acontece é que o dólar está tão, tão, tão desvalorizado no mundo, que como você viu Ron Paul falando, já dez países do mundo não estão mais negociando em dólar. Entre eles a China, a Rússia e outros grandes. Então, no dia 30 de setembro, segundo o analista Rickards, você vai ver uma coisa interessante. Os mercados vão fechar na sexta-feira. À noite, o FMI vai implantar essa cesta de moedas, na qual estão o dólar, a libra, o yen japonês e o euro. E vai entrar, nesse dia, o yuan, a moeda chinesa. Aí, o que pode acontecer? Eu gostaria que você estivesse assistindo conosco. Preste atenção. Hoje é o miércoles 24 de agosto, o ano 2016, e o dia de hoje vamos falar sobre o dia D, o dia em que pasará o declive oficial do dólar americano. Antes que nada, eu recomendo ver completo este vídeo para que você possa formar um critério próprio neste tema, que pode afetar a sua vida e a de todos os que você conhece. Como todo mundo sabe, sempre que se muda de um escenario A a um escenario B, existe o chamado ponto de inflexão. A esse ponto de inflexão se le conoce como o dia D. Ejemplo disso, podemos falar do dia D da Segunda Guerra Mundial, quando foi o desembarco dos aliados nas playas de Normandia, ou quando a Berman capitulou ante os soviéticos na batalla de Stalingrado. Resulta que Jim Rickard, que é uma pessoa que tem 35 anos de experiência no análisis de riscos financeiros, e que é sido assessor da CIA e do Pentágono, há advertido aos investidores sobre o que pode acontecer no próximo 30 de setembro de 2016. Aqui tem que aclarar que Jim Rickard nem é um conspiranoico, nem é um alarmista. Mas bem, é alguém que sabe perfectamente do que fala e que sabe ganhar dinheiro nas grandes crises econômicas do mundo. O primeiro que diz Jim Rickard é que você deve marcar no seu calendário a fecha do próximo 30 de setembro de este ano, e você se perguntará que vai acontecer no próximo 30 de setembro. E antes de responder esta pergunta, devemos explicar o contexto atual em que nos encontramos. Como todos vocês sabem, o dólar é uma moneda muito especial que tem várias características que a fazem única. A primeira de elas é que é a moneda de uso oficial nos Estados Unidos, mas aparte essa função posee outras duas funções. Funciona como moneda de reserva mundial, é dizer, que os bancos centrales de todo o mundo respaldam suas respectivas monedas em dólares. Assim, o Banco de México, por exemplo, respalda o valor do peso mexicano almacenando masivamente dólares americanos. Também outra função que tem o dólar é que serve como moneda para o comercio global. Assim, todos os commodities do mundo estão cotizados em dólares. E aqui devo aclarar que significa o colapso do dólar. Pois simplesmente é quitarle as funções de moneda de reserva mundial e de uso no comercio global ao dólar americano. De esta forma, a única função que lhe quedaria ao dólar americano seria a moneda de uso local nos Estados Unidos. É a dizer, o dólar americano pasaria a ser uma simples moneda como o peso argentino, o real brasileño ou o euro. A segunda pergunta que todo mundo se faz é quem vai substituir ao dólar. E aqui a resposta é muito simples. O dólar será substituído por uma moneda virtual que emite o Fondo Monetário Internacional chamada Derechos Especiales de Giro. E você agora se perguntará, que são os Derechos Especiales de Giro? E aqui a resposta é algo mais complexa. Os Derechos Especiales de Giro têm um nome pouco comum para uma divisa internacional. Mas, segundo a definição do FMI, são uma moneda global cuyo valor se determina ou está em função do valor de 4 divisas que são o dólar americano, o yen japonês, o euro e a libra esterlina. Outra pergunta que também se dará a você é a de que tem de especial a fecha do próximo 30 de setembro. E, bom, aqui devemos dizer que existem várias fechas para que você tome em conta. A primeira é o próximo 4 de setembro que se levará a cabo a reunião do G20 na cidade de Hangzhou. Em esta reunião se espera que China por fim assuma o liderazgo financiero internacional. Mas, oficialmente, o FMI disse desde o mês de novembro que o yuan chino será incorporado a a canasta de monedas de reserva de os Derechos Especiales de Giro do FMI o próximo 1 de outubro. Obviamente, será na tarde-noche do 30 de setembro quando isto se materialize. E a seguinte pergunta que você se vai fazer depois de ter ouvido tudo isto é a seguinte. Que vai acontecer depois do 30 de setembro? O analista Jim Rickard faz ênfase em que realmente ninguém sabe que vai acontecer exatamente esse dia e os dias seguintes, mas dá uma aproximação do que pode acontecer. Quando termine o 30 de setembro e os mercados já hayan cerrado, se produzirá a inclusão do yuan na canasta de monedas de reserva do FMI. Se, nesse mesmo dia, o FMI decidisse que o dólar seria reemplazado por os Derechos Especiales de Giro, as bolsas de valores se desplomariam o dia 3 de outubro. E aqui chama bastante a atenção que curiosamente o ciclo Shemita termina este 3 de outubro. Históricamente, quando o ciclo Shemita termina, suceden grandes crises financieras internacionales. Agora veremos as consequências deste possível colapso do dólar para os Estados Unidos. Em primeiro lugar, o fim do dólar como moneda de reserva internacional significa, por definição, o fim da hegemonia dos Estados Unidos como potência dominante a nível global. Este lugar seria ocupado por o gigante asiático de China. E a primeira consequência visible para os cidadãos de todo o mundo seria o desplome de la bolsa entre un 50% e un 60% de sua cotização atual. A segunda consequência seria que, muito posiblemente, se decretara um corralito bancário nos Estados Unidos. E a terceira seria que, de forma inmediata, apareceria uma inflação de al menos 30% nos preços ao consumidor na União Americana. Esas seriam as consequências no território americano caso de que se produzca este colapso do dólar. Aunque também devemos dizer que, se Estados Unidos perde esse status, a longo prazo se beneficiaria de que suas exportações seriam mais baratas. E você que nos ve desde América Latina, se perguntará, em que vai afetar este colapso do dólar se eu não tenho dólares. Aqui a resposta depende de onde viva, porque o colapso do dólar seria como um tsunami, que afetaria primeiro os países mais importantes, pero ao final chegariam os efectos a todo o mundo. Um país que se veria gravemente afetado seria, sem dúvida, México, porque gran parte de suas exportações são enviadas aos Estados Unidos. Portanto, mientras exista inestabilidade comercial, todo o mundo seria afetado e se perderiam miles de empleos em todo o orbe. Agora, outra pergunta que você se fará. É isto um apocalipse financiero? E a resposta é não. Para a mostra podemos poner de exemplo a Argentina, que já sufriu um corralito bancário, que já ha sufrido a inflación, e também há sufrido ver como sua moneda se devalúa de forma constante. Así que para muitos, Argentina foi um laboratorio para a elite, para saber como reaccionam as pessoas ante a perda masiva de seus ahorros de noite a la mañana. Mas Argentina ressurgiu de sua caída do corralito de maneira sorpreendente. E, por suposto, o colapso do dólar seria um choque um pouco mais forte que o que nos ocorreu aos argentinos em 2001. Também nos podemos remontar ao verano de 1914, quando, ao iniciar a Primeira Guerra Mundial, as bolsas de Nova York, Londres, Frankfurt, Paris, Moscou, e basicamente todo o mundo cerraron por casi seis meses. Outra pergunta que muitos se hacen é, se ocorre o colapso do dólar na primeira semana de outubro, quais seriam suas consequências políticas nos Estados Unidos? Aqui a resposta seria que se isto ocorre, as eleições poderiam ser incluso suspendidas. Se poderiam decretar medidas políticas extraordinárias, e tudo isto até que a estabilidade política regrese a União Americana. Por último, devo adicionar que o analista financiero faz mención que realmente nadie pode saber bem a bem que ocorrerá nesses dias entre o 30 de setembro e o 3 de octubre deste ano. Pero non deixa chamar a atenção que quizás esta sea a razón por la cual o gobierno alemán, preocupado por a seguridade de seus cidadãos, os ha instado a almacenar agua e alimentos por 10 dias. E tamén ha trascendido que o gobierno da República Checa ha dicho a seus cidadãos que se preparen para o peor isto según a cadena de televisión CT24. En conclusión, o analista Jim Rickard plantea un grave escenario que pode ocorrer nas próximas semanas, e tamén dice que despues de que colapse o dólar, nada volverá a ser o mesmo. É a dizer, estamos ante un inminente novo orden mundial porque o actual já non funciona. Como isso é grave? É algo que está no nosso nariz. E esta realidade representa uma oportunidade de estarmos muito melhor na maneira pela qual vamos reagir a esse respeito. Você que até agora nos acompanha, procure pensar. Se acontecer realmente alguma coisa grave, você está pronto? Você tem uma estratégia? Você pensou? Aqui no Brasil os bancos estão em greve? Interessante, não é? Bancos em greve. Esta realidade faz de todos nós espectadores passivos. Quando será que vai voltar a dar greve? É. E como fazer diante desse desabastecimento financeiro? Estas são questões que cada um de vocês precisará pensar. Nós não estamos dizendo que tudo vai acontecer. Nós não estamos dizendo que, olha, você vai ser surpreendido pelo fim do mundo. Mas estamos dizendo o que estas pessoas estão falando. E como eu disse aqui no começo, e vou voltar a dizer para vocês, nós não estamos em um programa de entretenimento. Nosso seminário não tem a função de distraí-lo. Nós temos o desejo que você possa de verdade estar atento. Por isso é que nós selecionamos vídeos de pessoas que entendem dessas questões, porque eu poderia, de maneira muito precária, explicar algumas coisas. Mas essas pessoas têm autoridade financeira, econômica, conhecem o mercado, sabem ganhar dinheiro nas crises e estão tendo coragem de vir falar conosco.